Então, pessoal, chegando aí para mais uma live, só um minutinho, que eu estou aqui sincronizando o Instagram, para a gente começar nos dois ao mesmo tempo. Fala para mim como é que está, se vocês estão escutando, se está tudo direitinho, aproveita e coloca os comentários aí no nosso chat. Aí nos comentários aí embaixo. Pode colocar qualquer pergunta, dúvida, para a gente poder estar respondendo. Meu Instagram aqui, ele não quer abrir, mas ele vai abrir sim. De repente ficou com a tela toda preta. Vamos lá, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Pronto, agora vai. Bom, hoje nós vamos falar sobre algo que é muito importante dentro desse processo do desenvolvimento do curso online. E não só dos cursos online, também dos cursos presenciais, dos cursos híbridos. Hoje nós vamos falar sobre design, exatamente. Mas não é um design qualquer, né? Nós vamos falar do quê? Do design, das semelhanças e diferenças entre o design instrucional, o design educacional e o design de aprendizagem. Perfeito? Por que focar nesses três designs? Porque são os modelos e as metodologias que nós mais utilizamos dentro do desenvolvimento dos cursos online. Bom, quando você vai dar uma aula, né? Você, no presencial, você vai lá e resolve dar uma aula. O que que acontece? Você tem um plano de curso, onde você vai seguir, você vai estruturar um plano de aula, escolhe a bibliografia, trabalha com alguns livros, perfeito. Então, aí você monta a sua aula, muitas vezes escolhe uma sequência, às vezes você roteiriza, às vezes não. E você vai lá e cumpre o seu papel. Você está frente a frente com o seu aluno. E por estar frente a frente com o seu aluno, olho no olho, você consegue identificar dele uma série de elementos que são essenciais para que você saiba se realmente ele está entendendo, se ele consegue verificar, né? Que aquilo que você está ensinando tem alguma aplicação, se ele capta o que que é a atividade que é para ser feita, se ele realmente está prestando atenção na aula, ou se ele está fazendo milhares de outras coisas. E nada de prestar atenção naquilo que está acontecendo. Bom, na sala de aula isso é possível. Mas quando você vai para o online, o que que acontece? Nem sempre eu tenho a possibilidade de estar olho no olho com esse meu aluno. Muitas das vezes, aliás, a maioria delas, eu vou desenvolver o material, eu vou gravar um vídeo, eu vou fazer uma série de coisas, mas eu nem sei ao certo a reação dele do outro lado. Eu nem sei exatamente como esse aluno, esse participante, está realmente compreendendo tudo aquilo que eu coloquei. E aí, como que eu fico? Pois bem, a partir do momento que a gente começa a engajar com o desenvolvimento de curso, com a proposta de desenvolver um curso, a primeira coisa que nós temos que pensar é nessa ideia do que é realmente o design. Então, o primeiro conceito que a gente vai começar a trabalhar aqui agora é o conceito de design. E o que que vem a ser esse conceito de design? Pois bem, se você começar a pensar no que que é realmente a palavra, o design, ele está relacionado ao quê? Está relacionado a um conjunto de documentos, informações que são necessários para que você execute, faça a execução de qualquer objeto, de qualquer dimensão ou característica. Na hora que eu transporto isso para dentro do processo educacional, para dentro dos cursos, eu tenho o quê? Que no design, além dele considerar o uso, a função, a utilidade, a qualidade formal e a estética, ele considera tanto esses fatores, que são estéticos e não estéticos, ou seja, faz diferença como isso é apresentado no meu ambiente, com o objetivo de atender determinadas necessidades e atingir objetivos pré-determinados. Isso faz sentido? Com certeza que faz. E por que que faz sentido? Porque quando você tem um curso, o que que você faz? A primeira coisa, você estabelece objetivos, objetivos que vão ser alcançados. Você tem demandas, necessidades que precisam ser trabalhadas dentro desse curso. Não é isso? Bom, então, quando eu penso no design, eu penso em planejamento, desenvolvimento, projeto, o que que eu vou desenhar, qual que é a designação que eu estou dando, a concepção de um projeto ou de um modelo. Ótimo. Chegamos aí ao nosso primeiro ponto de entendimento. É aí que começa a história do design. Quando você vai procurar o pessoal que trabalha com desenho industrial, eu estou focando num objeto. Aqui, dentro do curso, o meu objeto em si é todo esse espaço do curso. É tudo isso que vai fazer a diferença na hora que eu for desenvolver os meus materiais, as minhas atividades, para poder colocar no ar. Então, qual que é a diferença que tem entre eu trabalhar o design instrucional, o design educacional e o design de aprendizagem? A diferença está no foco. A semelhança, todos eles atendem a um objetivo inicial, que é trabalhar o desenvolvimento dos cursos. Então, é a forma como eu desenvolvo e que eu desenvolvo não só o material, mas a aula, tudo que está ali dentro do meu curso, como eu desenvolvo isso, está contido ali dentro de uma dessas estratégias de design. E qual que surgiu primeiro? Bom, o primeiro que surgiu foi o design instrucional. Você sabe quando que o design instrucional apareceu? Quando que começou a ficar presente a ideia de você ter um padrão para desenvolvimento de cursos? E onde que isso ficou marcado em relação a essa necessidade? Ou o que que era que estava ali? Por que que eu vou trabalhar a questão dessa instrução? Onde que essa instrução faz a necessidade para mim? Bom, o design instrucional surgiu lá na época da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Olha, há muito, muito, muito tempo atrás. Só que foi apenas lá pelos anos 60 que o design instrucional começou a atender a diferentes áreas. Não só a questão dos treinamentos, porque ele foi desenvolvido principalmente para poder desenhar os treinamentos do exército, mas depois ele passa a ser utilizado no desenvolvimento de sistemas instrucionais ou instrução sistemática. Mas o que mais? Você já ouviu falar na instrução programada? Com certeza que você em algum momento deve ter escutado falar. Se você já estudou um pouquinho da parte de instrução, você sabe que os anos 70 foi assim, onde o pessoal nadava de braçada nas instruções programadas. Nadava nesses sistemas onde você, praticamente, você tinha um conteúdo e testava isso através de uma série de atividades. Sequências de atividades que eram utilizadas para que pudessem ser, para que o conteúdo pudesse entrar na cabeça. A preocupação não era exatamente se ia ter um processo de aprendizagem embutido ou se estava tendo realmente algum, algo além do que estava sendo ensinado ali. Nada disso. A grande preocupação era com a instrução programada. Tá. E nós herdamos um pouco disso. Na hora que você vai aí para os cursos auto-instrucionais e que nesses cursos você tem muitas vezes a utilização de telas e essas telas na sequência você tem questões de múltipla escolha cujas respostas estão contidas nas telas anteriores ou que não leva o aluno a nenhum tipo de reflexão. Então, pois bem, e aí você pode falar para mim, poxa, mas não tem determinados conteúdos que eu vou precisar sim desse formato, onde eu preciso ali estar colocando algumas respostas para que esse aluno identifique logo de cara o que ele está fazendo? Sim, eu posso ter algumas questões, alguns conteúdos onde esse tipo de modelo instrucional ele funciona. Onde essa padronização, ela vai trazer para mim algum resultado. Se eu estou treinando um processo, se eu estou trabalhando com a identificação e a utilização de determinadas fórmulas, se eu estou, de repente, querendo que a pessoa faça um passo a passo e que isso seja realmente, sabe aquela coisa quase que automática? É daquela forma, ela tem que aprender a pensar dentro daquele processo. Então, é quase como se eu automatizasse isso. O design instrucional, ele ajudou muito, mas muito, durante várias e várias décadas. E ainda hoje, nós utilizamos ele, essa teoria, essa metodologia, para poder desenvolver grande parte dos cursos. Uma das, inclusive, uma das, dos métodos mais utilizados dentro do design instrucional é o próprio modelo ADI, o ADDE, que é análise e estruturação, onde você trabalha o desenho, o desenvolvimento, a implementação e a avaliação. Então, nessas cinco etapas, você trabalha todos os pontos essenciais do desenvolvimento do curso. Mas a preocupação maior dentro do design instrucional é o quê? É você ter todo esse conteúdo organizado, você ter essa proposta bem estruturada, as aulas e matérias planejadas, a navegação dentro do ambiente, a divisão do curso. Então, é realmente uma preocupação com o caráter instrucional. A linguagem que vai ser escrito, onde o curso está escrito, o tipo de imagem, como que você define a avaliação. É uma estrutura técnica. Bom, a própria matriz instrucional, que é um dos elementos-chave do modelo ADI, ele vem com todos esses elementos super organizados. Com esses elementos, você consegue estruturar todo o seu curso. E mesmo uma outra pessoa que esteja trabalhando com a sua matriz, ela consegue montar o curso e dar o curso por você. Perfeito? Claro, não vai ser exatamente igual a você, porque cada um tem um jeito diferente de dar aula, tem uma forma diferente. E quando você fala nos modelos de design instrucional, eu não tenho só o modelo ADI. O ADDIE é um modelo com cinco etapas. Eu vou ter, por exemplo, o modelo do Dick Carey, que são dez etapas, onde ele vem detalhando todo o processo e onde os componentes são interligados. Ou eu posso pensar no modelo do ARCS, a RCS, onde você vai trabalhar a motivação. E aí, as estratégias que estão presentes nas quatro etapas são exatamente para promover a motivação nessas etapas sequenciais. E você pode trabalhar outros. Você tem a questão da prototipagem, que trabalha com as etapas cíclicas, onde você vai trabalhar com um processo que seja iterativo, flexível, reduzindo aí o tempo e trabalhando com o feedback imediato. Ter esse feedback imediato é uma das características da proposta do design instrucional para as atividades. Eu trabalhar as telas ou os vídeos intercalados, onde, à medida que a pessoa percorre, ela já tem ali o resultado. E se ela não tem o resultado, é porque ainda não dá para ela avançar dentro do processo. Perfeito? Então, essa é uma das ideias principais do trabalho, onde você desenvolve o design instrucional. Pensar nessa parte da instrução em si é uma sistematização. É a escolha, as definições. E ele é importante. Ele é importante como uma parte do processo do desenvolvimento do curso. Mas ele não é o único, a única forma que eu tenho de implementar esse curso. Claro que não. Quando você vai desenvolver o curso, tudo isso que a gente está falando aqui, eu pensar no desenho, eu pensar nessa análise inicial, eu pensar em como que vai ser feita a implementação, como que eu desenvolvo e produzo esse conteúdo, isso é uma das partes do que eu tenho que pensar. Por quê? É aí, nesse ponto, que o design instrucional se esgota. E a gente passa a pensar no design educacional. Ok? Então, o design instrucional era aquela base toda. Na hora que a gente entra nessa proposta do design educacional, ele contém aquilo tudo? Contém também. Mas ele expande. Ele expande para que você possa pensar além da simples instrução. Além dessas etapas que são pré-definidas. Você inclui o planejamento, inclui a elaboração, inclui o desenvolvimento dos projetos pedagógicos, dos materiais educacionais, mas eu vou focar também nos ambientes colaborativos, nas atividades interativas, nos modelos de avaliação e nos processos de ensino e aprendizagem. Quando eu penso no design educacional, eu penso num modelo que é mais flexível, que ele vai ser flexibilizado, se eu for colocar ele frente ao design instrucional. O design instrucional é como se fossem aquelas caixinhas que eu adequo dentro de determinados modelos. O design educacional, não. Eu vou incorporar modelos, elementos de interatividade e vou incorporar metodologias ativas. Formas de trazer esse aluno como protagonista do processo. E aí você pode me perguntar, quer dizer que no design instrucional o meu aluno não é protagonista? A partir do momento que eu estou pensando a educação à distância, que eu estou pensando o desenvolvimento de um curso à distância, eu não estou colocando o meu aluno como protagonista? Bom, depende. Depende por quê? Se você trabalha dentro de um design instrucional fixo, onde você já tem os conteúdos, os produtos previamente programados e determinados, o aluno tem que se sentir motivado, sim, a fazer, mas ele não tem muito como fugir daquilo que está previsto. E aí, se ele fez, fez, se não fez, não tem muito como sair daquilo. O curso, ele é fixo, fechado. Está pré-programado para ser feito de uma determinada forma. Já quando eu penso o design aberto, o design instrucional aberto, que eu olho e vejo a possibilidade de eu ter processo de mediação, que eu posso incorporar algumas coisas dentro desse desenho do curso, que eu mantenho uma parte que ela é, eu tenho uma parte que é fechada, mas eu tenho fórum de discussão, eu tenho interação, eu começo a abrir um pouco e surge aí a possibilidade de alguma reflexão. Já quando eu penso numa proposta contextualizada, onde eu trago a flexibilização e a personalização, de qualquer forma, olha só, no design instrucional, alguém está pensando e planejando isso tudo. Quando eu trago o design educacional, e que mesmo essas trilhas, elas se tornam flexíveis, porque o aluno, o participante, ele também tem uma parte que é a escolha dele, que é a forma como ele interage com os conteúdos, que ele interage com o ambiente, a forma como ele vai consumir esse material, como que ele vai apreender aquilo que está sendo passado, eu posso ter resultados diferentes. E esses resultados, eles são tão corretos quanto os anteriores. Não tem muito essa ideia de eu ter exatamente o mesmo resultado, para obter uma mesma qualificação. Preocupa-se aqui com a educação como algo maior. Dentro desse design educacional, você trabalha com não apenas a flexibilidade do modelo instrucional, mas também com o trazer essas metodologias ativas, trazer estratégias de gamificação, aprendizagem por projetos, aprendizagem por problemas, trazer a inversão da sala de aula, o que você pode estar trazendo, o que você pode acrescentar dentro do processo do seu curso, para que ele ganhe nessa proposta de interação, que ele ganhe nessa questão do ambiente ser interativo e colaborativo, mesmo que esse aluno não esteja diretamente colaborando com alguns colegas. Perfeito? Essa é a grande diferença. A instrução é algo que ele vai num rumo só. Quando eu trabalho no design educacional, eu já começo a visualizar esse aluno sendo formado de uma forma criativa, de uma forma participativa. E aqui, mesmo quando eu tenho processos de tutoria, eu trabalho em mediação. Ela é ativa, ela é participativa, ela é colaborativa, interativa, mas ela não entrega as respostas. Ela faz perguntas, ela instiga, ela vai dar aquela cutucada para ver se esse participante, ele dá o salto, vê onde que ele vai e como que ele alavanca. Perfeito? E aí você trabalha com esse processo educacional, que não se restringe, inclusive, ao que está dentro do curso, porque aqui você vai trabalhar com elementos da realidade. Você vai trazer esses elementos que são diferenciais. Você trabalha com os quatro pilares da educação. O aprender a conhecer, certo? Onde você vai despertar habilidades para pensar, raciocinar, compreender, encontrar soluções para problemas cotidianos. O aprender a fazer, que está ligado a esse fazer que surge junto do conhecer. Onde você, ao fazer, você ganha na curva de aprendizagem. O aprender a conviver, para que você crie relacionamentos, que você construa esses relacionamentos. E o aprender a ser, que é o desenvolvimento da própria pessoa, da personalidade, da capacidade, da autonomia, como que isso funciona. Perfeito? Pessoal, se tiver alguma dúvida, coloca aqui, por favor, certo? Para que a gente, para que eu possa estar respondendo. Ok? Vocês também aqui do Insta, se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui. E por que eu estou falando desses dois processos? O design instrucional, o design educacional, porque nós queremos chegar na proposta do design de aprendizagem. Exato. A aprendizagem, ela é algo que é maior do que isso tudo. Você vai considerar uma série de outros fatores. Você pensa nesse conjunto aí de conhecimentos, onde se mapeia e se define a melhor forma de transmitir determinada informação. não simplesmente com base no conteúdo em si, mas com base nesse público. Volto para a expectativa desse meu aluno, para quem ele é, o que ele vai aprender, qual que é esse conteúdo que ele já traz com ele, quais as experiências, as vivências, como que isso é que ele traz e que realmente vai fazer a diferença na hora do processo de aprendizagem. E como que essa prática, ela é incorporada dentro de todo o processo. Quando eu trabalho com design de aprendizagem, eu considero esse indivíduo, eu vou considerar os estilos de aprendizagem, eu vou considerar quem é essa pessoa, de onde que ela vem, o que que ela traz, e como que eu posso personalizar esse processo para que todas as pessoas que estão ali, né, vivenciando isso e passando pelos conhecimentos ali, como que essas pessoas de diferentes estilos, de diferentes formas de aprender, podem alcançar esses saltos. Como que isso se dá? Qual que é, né, qual que é a mágica disso tudo? Bom, quando você chega no design de aprendizagem, é claro que você está considerando um pouquinho de tudo. Você considerou as estratégias do design instrucional, você considerou, né, as metodologias ativas, os processos de interação, do design educacional, você trouxe para dentro de todo esse processo, a aprendizagem, os estilos de aprendizagem, a forma como as pessoas aprendem, e como é diferente, não só a forma de aprender, mas como esse processo se dá para cada um de nós. E perfeito, nós vamos trabalhar aqui com todos esses estilos, todos esses modelos, né, e metodologias. E é por isso que ao invés de eu pensar e pensar num design único, dentro de um curso, além de você pensar, né, nessa proposta, se você está adotando só um design instrucional, design educacional, design de aprendizagem, você vai pensar no design de avaliação, no design de interação, né, tem uma série de outras coisas que você vai ter que trabalhar ali dentro. o design de interface, porque a ferramenta que você está escolhendo, ou a plataforma com a qual você trabalha, faz toda a diferença na interação que esse aluno tem, na forma como ele tem a experiência de aprendizagem. Tá aí. Então, nós trabalhamos com uma proposta de modelagem. E por que que eu escolho trabalhar com modelagem? Por que que eu escolho, né, trabalhar dentro dessa proposta de modelar o curso ao invés de pensar de um design instrucional? Quando eu trago a modelagem, vocês já ouviram falar, né, de modelagem? Você já ouviu esse termo em algum outro lugar a não ser comigo? E por que que eu estou te perguntando isso? Porque se você começar a pesquisar na internet, você vai ver que modelagem, muitas vezes, ela está associada ao pessoal que desenvolve, né, costura, ou desenvolve peças de vestuário, e como que é feita essa modelagem? onde eu trabalho a partir, né, do corpo da pessoa, da forma dela, e eu procuro uma melhor forma de desenvolver, né, uma roupa, ou desenvolver uma vestimenta que tenha um excelente caimento, que aproveite, né, as vantagens, que encubra algumas desvantagens daquele corpo. Pois dentro do curso, você vai trabalhar com todos esses processos. Quando você trabalha a modelagem, você primeiro olha para si enquanto professor, enquanto instrutor, enquanto, né, desenvolvedor desse processo, para poder entender quais são as suas competências e qual é a sua expertise e as vivências que você traz. Depois, você analisa esse seu aluno. Qual que é o perfil desse aluno? qual que é as características desse aluno? Seja bem-vinda, Sandra, Ivane, Marcela, Fernanda, Ângela, Marcos, bem-vindos a todos aqui. E quando você pensa, né, nesse aluno, e quais são as características dele, qual que é a demanda, quem que é essa pessoa que vai participar, eu não estou fazendo um curso para qualquer um, eu não estou desenvolvendo algo que é para ficar numa prateleira. Você já ouviu falar de curso de prateleira? Era muito comum esse termo, e ainda é, quando você faz aqueles cursos, por exemplo, para você aprender a trabalhar com o Office, ou para você aprender a trabalhar com o Photoshop, porque não me interessa quem é a pessoa que está consumindo, interessa apenas os passos que ela vai ter que fazer para dominar uma ferramenta, ou para adquirir determinada habilidade com o instrumento. Esses cursos de prateleira, eles não são personalizados, eles são feitos para grande massa. Na modelagem, você vai trabalhar com públicos específicos, bem adequado para o que a gente vê no mercado digital. porque mesmo se você trabalha com infoproduto, se você resolveu não trabalhar com curso online porque acha que pode dar trabalho, desenvolver atividades, se preocupar se existe realmente uma aprendizagem sendo feita, se esse participante ele está tendo ganhos e está tendo saltos, se ele aplica isso na realidade dele, você pode optar por um infoproduto. Mas se esse infoproduto não for modelado de acordo com características específicas de um determinado grupo, como que isso vai ficar? Como que você vai trabalhar com essas pessoas? Como que você vai fazer com que elas cheguem até o final da sua proposta? Como que elas vão experimentar tudo aquilo que você imaginou dentro da sua cabeça para que realmente elas consigam tirar algo para si? Nesse, como é que eu falo? Nesse contexto que a modelagem ela se encaixa. É que a modelagem faz toda a diferença. E ela supera a ideia de você ter um design instrucional por trás ou um design educacional ou mesmo um design de aprendizagem. No design de aprendizagem, por exemplo, a gente trabalha com a agilidade do modelo Canvas. Você utiliza algumas matrizes de Canvas para poder realizar o diagnóstico, realizar a seleção de conhecimentos e os conteúdos para que você consiga focar a sua solução na maneira como as pessoas aprendem e qual que é a performance dela. Hoje, na maior parte dos treinamentos corporativos, o objetivo final está no desenvolvimento de competências, no ganho em produtividade, na melhoria da performance, na agilidade dos processos e tudo isso se faz presente quando você trabalha dentro de um processo de modelagem. quando você traz como aliado para essa estratégia a questão da criatividade, da velocidade, da otimização dos resultados e pensando, sim, como o design de aprendizagem em uma solução completa. porque nós somos pessoas integrais, nós trabalhamos de forma completa com todas, com todos esses participantes. Quando você pensa um curso, você não pensa o curso que você quer dar, você vai pensar um curso que é o ideal para o seu aluno, para o seu participante, aquilo que ele quer receber. e é isso que faz a total diferença. Então, por que trazer metodologias ativas, por que incorporar algumas metodologias ágeis, por que fazer do design thinking a forma de se pensar dentro do processo? É essa a diferença da modelagem. Na modelagem, você abre espaço para todos esses métodos ou metodologias, para que você primeiro estude o perfil do seu aluno e conjuguem isso com a demanda que você tem, o que você necessita desenvolver para poder estar trabalhando com essas pessoas e, nesse sentido, elas terem um ganho. Não é só você que ganha por ter os alunos participando do seu curso. Quem ganha realmente é o seu aluno, porque ele não só aprende, ele vai além dessa aprendizagem, ele é capaz de dar um salto maior, perfeito? E já que a gente está falando de modelagem, por que não falar, então, um pouquinho aí do curso de modelagem de cursos online, que é a oportunidade que a gente abriu logo depois das semanas de metodologias ativas para que vocês pudessem conhecer como que funciona esse processo de modelagem, como que é realmente essa estrutura na qual você trabalha com esse pensar como aluno, você se colocar nessa posição, trazer todos esses elementos, estudar o que esse aluno encontra de conteúdos e materiais para aí sim começar a trabalhar o que é essa matriz, qual é o protótipo, se você vai utilizar o design instrucional no modelo mais clássico, tipo o modelo ADI mesmo, ou se você vai trabalhar dentro de uma estratégia do sprint ou de uma estratégia pegando uma modelagem do design thinking. Você trabalhar o design thinking não apenas como um processo de produção, mas que você possa trabalhá-lo também como uma produção de conteúdo, como uma estratégia dentro do processo de interação para que torne essa sua proposta interativa, para que você tenha ganhos e que o seu aluno ele aprenda a construir o processo dele durante o curso e não esperar ser avaliado somente no final. Tudo bom, Carla? Seja bem-vinda. E como que funciona isso? Se você, até o terceiro módulo, mais ou menos, você trabalha com essa estrutura inicial de definição em relação às propostas do curso, em relação às propostas do design, do design instrucional, da parte do que que você pensa em termos de produção, conteúdo, mídias, plataforma, você entra para o módulo quatro já começando a trabalhar com as metodologias ativas. E aí, é algo de se testar, trabalhar com aprendizagem baseada em games ou utilizar gamificação, trabalhar com aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, estruturar outras metodologias ou outras estratégias ativas que possam ser incorporadas no seu curso, aí você já deu esse salto dentro da proposta do design educacional. E, por fim, você vai trabalhar também com os processos de aprendizagem, até que ponto tudo isso que você pensou, estruturou, modelou, você está trabalhando dentro de um processo onde essa pessoa tem essa aprendizagem integral. Perfeito? A Ivane colocou aqui um comentário. Gostei, Alexandra, dessa ideia de modelagem, isso me remete à possibilidade de trabalhar a ideia do fluxo currículo que eu cunhei na minha tese. É exatamente isso, Ivane. a proposta ela se encaixa muito bem. Por isso que quando, a primeira vez que você comentou sobre essa proposta, eu ainda tinha, assim, ri porque eu falei assim, gente, fantástico, porque é aí que se dá todo o processo. E você trabalha pensando nessa aprendizagem e aí você vai para o último módulo onde você vai rever esses conceitos do que que é você trabalhar com a ideia do feedback, da avaliação, como que você valida esse seu curso enquanto uma proposta de desenvolvimento dessa pessoa. É assim, poxa, mas dá para fazer isso em cursos curtos, em cursos mais longos, dá para você implementar em qualquer proposta. O pré-requisito, sim, é que você conheça realmente daquilo que você está fazendo. Fantástico, Val. A defesa, hoje em dia, não dá como você não pensar em metodologias ativas, não dá como você, não dá para ignorar esse processo de aprendizagem como um todo, porque somos o tempo inteiro bombardeados por uma série de coisas. E aí é que tem, né, que surge a oportunidade aí dentro do curso de modelagem onde a gente ainda vai trabalhar quatro encontros ao vivo, online, com o grupo, um a cada 15 dias para esclarecer dúvidas, para discutir processos, para trabalhar, né, alguma coisa que ficou ali no meio do caminho. O projeto inicial, ele vai ser avaliado por mim, cada um de vocês, para que a gente tenha uma ideia realmente se é possível estar desenvolvendo e se ele está dentro de uma proposta inicial que vai permitir essa expansão, certo? Né, que permite com que você incorpore tudo isso e, bom, teremos também alguns bônus para poder serem trabalhados e é nisso daí que a gente dá um up, trazendo um pouquinho aí do que que é essas estratégias de marketing que são utilizadas para você lançar o seu curso, como que você pode trabalhar esses conceitos todos dentro de uma equipe de design, né, normalmente você tem equipes de design que são utilizadas para poder desenvolver, mesmo que você comece inicialmente como uma eu-quipe, você sozinho, né, com garra, força e coragem para desenvolver seu próprio curso. Essa proposta tanto dá para você trabalhar dentro de uma instituição de ensino, dentro do corporativo, quanto com os cursos livres. O importante disso é o salto. A dificuldade maior, é claro, é trabalhar nas instituições de ensino formal, porque para você inserir uma proposta de modelagem, você ganha em termos de flexibilidade, você precisa flexibilizar um pouco e o currículo acaba não podendo ser engessado, porque senão você não consegue aproveitar tanto a experiência, a expertise desses alunos, o que eles trazem, quanto aquilo que eles vão construindo ao longo do curso. Mas para os cursos menores, para o EAD corporativo, para as capacitações, é totalmente possível. E é isso aí. E cadê as dúvidas? Alguém tem dúvida para poder perguntar ou quer fazer alguma pergunta a respeito dessas semelhanças, diferenças entre os designs que nós utilizamos? Aqui no Brasil, se considera muitas vezes que o designer instrucional e o designer educacional, lá no CBO, que foi definido aí, que é exatamente a mesma coisa, que ambos fazem a mesma coisa. Só que a pessoa que teve uma formação só com foco no design instrucional, ela não tem essa habilidade inicial para trabalhar com as metodologias ativas. Ela necessita se capacitar e desenvolver para entender como que isso é incorporado dentro do desenho do curso. Da mesma forma, o trabalho com a aprendizagem não é suficiente você ter só aquele início. Você entende que é como se fosse um funil, onde o design instrucional ele está lá no cone embaixo e o design de aprendizagem e o processo de modelagem inclusive estaria lá na boca do funil. Então, se você quer aprender para poder colocar tudo isso em prática, vem conhecer um pouquinho. Dia 11 de setembro começa a turma. Então, dia 11 a gente está estartando. Até lá, o pessoal está trabalhando uma surpresa que eu deixei dentro do curso para quem estivesse começando agora para já poder chegar no primeiro módulo engrenado e no pique para poder começar a desenvolver o seu projeto de curso. Mesmo que você não tenha um curso que seja unicamente seu, para trazer um tema onde você possa estar trabalhando e desenvolvendo, seja para uma disciplina, seja para um curso livre, seja para dentro de uma capacitação ou um treinamento, essa é a oportunidade de você estar desenvolvendo isso. Perfeito? Então, vamos lá. Ivane colocou aqui uma coisa para a gente. Olha só. Penso que o design instrucional é mais baseado no conhecimento mais estruturado, é mais estruturado, é mais convergente parte das ideias do professor ou de um currículo estruturado. E o design de aprendizagem é divergente, parte mais das necessidades do aluno, dos estudantes. Exatamente. A proposta é essa. Não que você abandone totalmente a parte do design instrucional, não que você abandone esse, eu falo que é a linha mestra, como se fosse o fio condutor. Esse fio condutor, de uma certa forma, você tem ele ali presente, só que você traz essa experiência do aluno, você traz a expectativa, a necessidade dele para dentro da proposta. E aí, a aprendizagem se processa. Você trabalha com foco nesse aluno e naquilo que está sendo demandado. Exatamente, Sandra. O problema é que se utilizam os conceitos em si, eles acabam se misturando porque muitas vezes as pessoas se confundem. Eu li outra vez que estava olhando um artigo e aí a pessoa estava usando assim, o design instrucional, perguntando, vamos supor, o que é o design instrucional? O design instrucional é o design educacional. Pô, não é, né? Claro que não é. Então, se fosse eu falar que o design educacional ele contém isso, né? Ou, assim, ele expande esse design instrucional perfeito, né? Eles são complementares, Ivane. Todos os três eles se complementam, porque, de uma certa forma, você, assim, você alinha, você traça essa linha mestra, né? Esse fio condutor aí, junto com o professor, com base nesse design instrucional, você não abandona ter uma matriz, mas você tem que deixar lacunas, você trabalha com essas possibilidades e com aquilo que o aluno traz em sala de aula. Essa surpresa, essa necessidade de você estar lidando com esse imprevisto de cada turma de repente ter alguns outros processos que podem ser trabalhados, é que, inclusive, faz com que o professor se reinvente o tempo inteiro. Ele não é mais aquela pessoa estática, ele não pode se considerar dono de um conhecimento que está o tempo inteiro em processo de construção e reconstrução, né? Não é algo que é fixo e acabado. Então, não cabe mais dentro desse processo e dentro do design de aprendizagem, não cabe eu pensar esse currículo fixo. não cabe eu trabalhar com algo que seja fechado dentro de uma caixinha. E é isso que a gente vai começar a pensar dentro dessa proposta do modelagem de cursos online. Para que isso possa ser levado também para o ambiente online. Para que o aluno ele se sinta também como protagonista desse processo. Que ele trabalhe com esse processo. perfeito? Nós ainda temos aí algumas vagas para poder estar trabalhando com isso. Então, se você tiver alguma dúvida alguma curiosidade em relação a modelagem de cursos online entre em contato deixa aí a sua dúvida que a gente vai estar conversando entrando em contato com você para poder estar esclarecendo também. Perfeito? Pode chamar inbox aqui no Facebook no Messenger que a gente esclarece a sua dúvida. Tá jóia? O pessoal do Instagram também pode mandar um direct se quiser mais informações sobre o curso que aí a gente passa a informação para vocês. Tá bom? Gente, grande abraço. Espero ter colocado uma sementinha aí para vocês começarem a diferenciar esses conceitos e fazer o uso de todos eles dentro do seu curso de acordo com o objetivo com que você está trabalhando com o porquê e o para que você está desenvolvendo o seu curso online. Perfeito? Vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado dessa proposta e venham conhecer um pouco mais comigo. A gente já tem aí algumas das pessoas dentro do curso trabalhando aqui com a gente então vem conhecer um pouco mais. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.